Arcebispo de Aparecida manda indireta para Bolsonaro em missa. E abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada. Pátria amada, não pode ser pátria armada. Disse Dom Orlando Brandes em sermão pelo dia de Nossa Senhora. O Arcebispo Metropolitano de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez duras críticas ao momento atual do Brasil durante missa pelo dia de Nossa Senhora, na manhã desta terça-feira, dia 12. No sermão na Basílica de Aparecida, o religioso disse, sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, que o povo precisa abraçar nossas autoridades para construir uma pátria amada e não armada. As informações são do site Metrópolis. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentiras e sem fake news. Pátria amada sem corrupção. E pátria amada com fraternidade. Todos os irmãos construindo a grande família brasileira, disse Dom Orlando Brandes, em referência ao slogan usado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é defensor do armamento da população. Durante o sermão, Dom Orlando também pediu que o povo abrace o Brasil enlotado pelas mais de 600 mil mortes pela Covid. O religioso também defendeu a vacina e a ciência. Mãe Aparecida, muito obrigado, porque na pandemia a senhora foi consoladora, conselheira, mestra, companheira e guia do povo brasileiro, que hoje te agradece de coração, porque vacina sim, ciência sim, a Nossa Senhora Aparecida junto, salvando o povo brasileiro. A missa contou com a presença dos ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e da Cidadania, João Roma. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também estava entre as autoridades presentes. A missa contou com a presença do povo brasileiro.